Você trabalha ou planeja trabalhar com design de interiores, mas ainda sente uma série de insegurança de dúvidas relacionadas à área? Pois bem, depois de formado, você começa a se preparar para pensar nas mais variadas soluções de projetos para atender os seus futuros clientes. E depois de um certo tempo, finalmente eles começam a aparecer e você consegue fechar o seu primeiro contrato. E agora eu te pergunto, você sabe se está preparado para executar todas as etapas do gerenciamento de projetos de interiores? Desde a assinatura do contrato até a entrega final do produto? Você tem ideia que existem vários procedimentos para que de fato você se torne um profissional da arquitetura de interiores? Procedimentos como reuniões com cliente, desenvolvimento de repertório do projeto, o budget e o envio da proposta comercial. Contratação, formalização e o início das atividades do projeto, como a apresentação do estudo preliminar e as fases do executivo. O orçamento da obra e as especificações de materiais, planejamento físico e financeiro da obra. O início da obra em si e a contratação de fornecedores, acompanhamento das atividades, compra de materiais e os ajustes de algumas especificações. Reuniões para acompanhamento da obra com o cliente e a finalização, a entrega, o aceite da obra e o prazo de garantia. Um só, viu só quanta coisa e muito mais, muito mais tópicos que um profissional de qualidade precisa saber. Este é um curso complementar de administração e gerenciamento de obra de interiores, que vai auxiliar a você a tornar o sonho do seu cliente, em realidade, com muito menos percalços durante o caminho. E o mais legal de tudo é que este conteúdo será gravado em tempo real. Ou seja, vamos ensinar tudo sobre gerenciamento de uma obra de interiores em um exemplo real, aplicado aqui, neste apartamento. Eu e os nossos parceiros da empresa Floa, liderada pelo arquiteto Celiana e Carlos Eduardo, vamos mostrar todo o passo a passo da realização deste trabalho. Gostou? Quer começar a receber este conteúdo único em tempo real? E muito mais? É muito fácil. Basta deixar o seu melhor e-mail aqui embaixo. Te espero em breve. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto